E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, nos dê essa honra, nos dê essa moral. Se inscreva, deixa o like, aproveita e compartilha o nosso conteúdo, pois você sabe muito bem que nos ajuda muito. E aí, amor? Muito bem, Alessandro. Vamos falar sobre o Biden, que congelou de novo. De novo? Só que dessa vez tinha um cara firmeza lá do lado dele, que puxou ele. O Mr. Obama. O Obama, com aqueles braços fininhos. Isso é a Michelle, mano. Com os braços fininhos, salvou o Biden e tal. O pessoal já tá se ligando. Isso é a Michelle, ela traz o Biden aqui, ó. Vem aqui, Biden. Pega ele assim, pela cintura, né? E coloca ele do lado. Ela pega ele pela cintura assim, ó. Vem aqui, Biden. E pum, coloca ele do lado assim. Mas vamos dar uma olhada, Alessandro, porque o próprio pessoal lá, teve uma matéria que saiu lá no Journals, alguma coisa, que tem aqui até o nome do jornal, falando que de vez em quando o Biden tem umas ausências, assim. Ele tá no lugar... Ausências. É ausência. Eles chamam de ausências. Ele, tipo... Entendeu? Parece que ele... Bom nome. Sei lá. Ele sai dele mesmo por um momento. Mas a gente vai entender direitinho. Tem que ir. É velhice, né? Disse é... Vamos chamar pelo nome certo. O nome disso é velhice, né? E aí, agora mais uma vez. Ainda bem que o Obama tava lá pra poder tirar ele. Deixa eu só te pedir, neguinha. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto. O Fábio Canuto que faz reflexões baseadas nas escrituras, como eu sempre digo pra você. Ele pega o que está acontecendo aí no seu dia a dia e te mostra aí uma palavra dentro da Bíblia, explicando o que está acontecendo espiritualmente com você. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão. Mas, ó, vem aqui também na aba de shorts aqui, ó. Ele posta bastante coisa aqui no short. Sempre uma palavra legal aí pra você ouvir. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. O Biden travou, neguinha. O Biden travou. Mandei a matéria aí pra você. Tem um videozinho, Alessandro. Você já abre aí pro pessoal dar uma olhada. Primeiro eu tenho que mostrar a primeira travada. E depois, você acredita? Quem que está se aproveitando disso? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu achar aqui a primeira travada. Não, mas tem um copilado aqui de travadas dele. Ah, é? É, adivinha quem fez. Quem? O Trump. O Trumps? O Trumps. O Trumps? Cadê aqui? Fez o copilado de travadas, de perdidas de ausência aqui do Biden. Primeiro teve essa travada aqui. Isso aqui, ó. Foi lá no G7. No G7, o presidente dos Estados Unidos já havia se distraído e foi conduzido ao local correto pela italiana Georgia Meloni. Aqui não foi no G7. Aqui foi na semana passada. Foi na semana passada. Todo mundo curtindo um rolê aqui. E o Biden olhando pra uma parada que só ele tava vendo, mano. Ó, travadaço, mano. Ele tá travado. Mano, os caras que usam lança não fica assim. Ele tem 81 anos, o Biden. Ah, não. Não era pra estar assim também, não. É. Meu pai tem quase isso e não tá assim, não. Meu pai tá espertão, mano. Ah, tá. Eles estão citando esse evento. Esse aí que o Obama salvou ele. Ahn. Deixa eu ver onde foi esse aqui. Esse é o G7, não é? Do Obama. É, congelou no... No sábado, recente, essa congelada dele aí. Foi no sábado. Durante um evento com a presença do ex-presidente norte-americano Barack Obama. Biden saiu da reunião do G7 na Itália e foi direto a Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse vídeo aqui? Pra participar do evento de arrecadação de sua campanha eleitoral. Ele ainda vai tentar mais uma vez? Vai. E é o que eu fico... Não é possível. E é o que eu fico pensando, mano. Tá tão feia a coisa assim pra achar um cara pra substituir o Biden. É, então... É tão difícil substituir o Biden. Ai, ele dá um... Ó lá. Tocando um som, ele travou. Ó o Obama, ó. Tipo, vem... Vamos, louco. Vamos. Vamos aí, louco. Vamos aí, louco. Devagar, um passo depois do outro. Esquerda, direita. Ai, ele não tá bem. Vem na manha, vem na manha. Nossa, mano. Ele precisa descansar, meu anjo. Isso aí é louco. É que é pesado também ser presidente do... Então, a gente... Quem é a gente pra falar do americano também, hein? Não, na boa. Tem outro vídeo aí, Alessandro. Mais pra... Na boa. A gente... Ó, a gente não tem muito... A gente não tem muita bagagem pra falar do americano, não, filho. Olha, é o sujo falando do mal lá, cara. É, a gente... Ó, virou... Desce um pouquinho que tem aí... Ah, é no mesmo? É a mesma matéria. Que o Trump compartilhou esse vídeo aqui de gafes do Biden. A gente é brasileiro. Meu, e ele cai muito, Alessandro. Pensa... Pensa antes de... Antes de dar risada de americano. O americano, lembre-se quem é o seu presidente. O pessoal falou o que ele falou. Vamos, Calabresa. Ó, vamos aí, ó. Gente, ele cai demais sem tomar cuidado. Oh, come on, young killer. That's no secret. Uma queda. Duas quedas. Duas quedas. Ah, não. A da bike... Não, a da bike é mancada. A da bike eu já expliquei. Ó lá. O que é isso? Cumprimentando o fantasma. Cadê todo mundo? São três fantasmas ele cumprimentou ali. Ó, tentando descer um pouquinho mais rápido. Eu queria muito entender isso, mano. Por que que o Biden vai tentar a reeleição, né? Ele vai tentar a reeleição de novo. Por quê, mano? Tipo assim, não tem ninguém. Ninguém mesmo. Não tem um nome que você possa... E a Hillary? E a Hillary? A Hillary desistiu, será? A Hillary falou, ah, você é louco. Vou ficar fazendo esse negócio não, pô. Aqui, ó, o jornal que eu te falei, o jornal Wall Street Journal. Ah, Wall Street Journal. Acho que é isso. Falaram aqui que o Biden fecha os olhos e dá a impressão de ter uma confusão de memória. Presidente... Ele é o presidente mais velho a ter ocupado o cargo. É que, tipo assim, já acabou pra ele, né, mano? Será, Alessandro? Caraca, tá claro isso. Já acabou, irmão. Não, tipo assim, aí o... Será, Alessandro? Aí já tá na fase daquele bagulho lá, como é que é? Quando você trabalha escravo já, mano. Mano, os caras já estão metendo um trabalho escravo no Biden, velho. Tá ligado? Os caras estão metendo... Nem ele, mas sabe o que tá fazendo. É, mano, o cara tá mal, velho. Pensando que não largou. Tipo assim, ó, ele é o presidente dos Estados Unidos, mano. O presidente dos Estados Unidos, ele tem que representar a força. Até... Ah, mas o... Não, mano, acha um outro cara, velho. Acho uma outra pessoa, mas o Biden não tá bem, mano. Claramente não tá bem. Tem que chamar ele de vovô Biden, aí. É, mano, o cara tá... Não é mais uma coisa de... Tem horas, mano, que ele se dispersa assim, ó, e começa a andar no vácuo, assim. Aí alguém puxa ele de volta. Tá ligado? Você é louco, mano. Não, não... É... Trabalho escravo isso aí, mano. Não, isso é K9, velho. Sei lá o que que tão dando pra ele, mano. Mas aí, assim... Deixa em vovô Biden descansar. Uma coisa... Uma coisa é a gente zoar o Biden. Outra coisa é a gente ficar perguntando... O americano como ele pode votar num cara desse. Porque, assim... É. Nós não temos muito o que falar. O Milley não é muito velho, né? Não, o Milley não vão. O pessoal tá falando aqui, ó, o Renato. Enquanto isso, na Argentina, o Milley tá chutando bundas. Pois é. Milley é novão. Milley tá... 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 Tá susa ainda. É isso, meu anjo. Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. O canal do Paracleto, que é aquele canal, o canal da coragem. O canal que faz humor aqui com as principais celebridades políticas do Brasil, como você pode ver nesse último vídeo dele aqui. Dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto, que aqui o Paracleto é sanguinosói, viu? O Paracleto mexe com os camaradas aqui, que normalmente a galera não tem coragem de mexer. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o Paracleto continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. É nóis. O link está aqui no primeiro. Obrigado.